Esperar a hora dos tanques aí, ó. Aproximam-se agora trações de uma força-tarefa blindada, compostas por um pelotão de carros de combate e por um pelotão de fuzileiros blindados. As forças-tarefa blindadas são organizadas, adestradas e equipadas para a neutralização de forças unidas, seja por meio do combate embarcado, seja por meio do combate desembarcado. O poder de combate das forças-tarefa blindadas repousa no emprego combinado dos carros de combate e dos fuzileiros blindados. As forças-tarefa são organizadas, equipadas e instruídas para operar como elementos de choque das brigadas de cavalaria blindada, brigadas de infantaria blindada e brigadas de cavalaria mecanizadas, ampliando-lhes a capacidade de combate e as possibilidades operacionais. Tendo como missões básicas cerrar sobre o inimigo a fim de destruí-lo ou neutralizá-lo utilizando o fogo, a manobra e a ação de choque e destruir ou desorganizar o ataque inimigo por meio do fogo, da ação de choque e de contra-ataque. Os grupos de combate, grupo de apoio e o grupo de comando estão embarcados em quatro viaturas de transporte de pessoal M-113. O grupo de combate é a menor fração de emprego de fuzileiros blindados que, quando desembarcados, também poderão ser empregados isolados nos carros de combate quando o terreno não permitir a proteção de viaturas blindadas. O M-113 tem a capacidade de transportar um grupo de combate e tem como armamento orgânico uma metralhadora ponto 50. A missão do GC é prover a segurança aproximada dos carros de combate. A missão do GC é prover a segurança aproximada dos carros de combate.